Desculpa, desculpa lobo, desculpa por tudo cara, eu sei que eu te deixei aí de lado faz tempo, eu sei, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Mas beleza, travado nos blocos, tem uma travada ali. Beleza, começamos aqui com uma placa. Aviso, observe o revolver com cuidado, porque dispara só de olhar, revolver. Pra eles, isso aqui é um revolver. Isso aqui É um revólver, entendeu? Olha só que legal, eu ando Da hora Tá, isso aqui é um revólver, não, não é um revólver É um canhãozinho Olha, tem outra placa aqui Se você não quer ser atingido Fique na sombra, sério Olha só A sombra, a sombra não Deixa eu ser atingido Porque se eu ficar aqui Na cabeça Foi bom, foi bonito Tá bom ficar na sombra aqui Eu já peguei o negócio, eu não sei O que é isso aqui? É mel Eu acho que é mel Para as abelhas, não sei, não sei Não sei Vamos analisar aqui o level Tem sombra Né, ó Sombra bonita Tem esse negócio aqui que pelo que parece Ele vai desviar Os tiros E eu tomei na cabeça Eu acho que eu tenho que empurrar esse aqui para baixo Ai meu Deus, tá vindo Sombra Sombrinha É bem do mal esse jogo Porque você não vê Meu Deus Sombra, beleza É bem do mal porque não tem ninguém mexendo Os canhões O que é muito assustador Tá aqui Canhãozinho não Porque pelo que... Ó, tem um canhão aqui Que eu atiro ele Eu empurro esse aqui Meu Deus, esse aqui é pesado Ainda bem que atira só para o outro lado, né? Vamos Tem que alinhar certinho Acho que tá alinhado Vamos atirar Vamos ver o que acontece Atira Atira Isso Pum Uau John Meu Deus, ela bateu na abelha Bateu na abelha Ela ficou com pontuação e foi embora Tenho a mesma ideia do que isso fez Tá até outra parte do level aqui Não entendi ainda O que que eu tenho que fazer Tem um botão ali Tem um botão O que esse botão faz? Ele abre ali Da hora Meu Deus, não Não O que que é isso? Como assim? Como assim? Eu não entendi Eu estou confuso Cuidado Abelhas nervosas Junte-as na mesma colmeia Atrás do céu Chipdog Para acalmá-las Como assim? Meu Deus do céu Ah, tem que cair na água Pronto Ah, tá Pelo que eu percebi Então tem como Eu vou ter que subir isso aqui Tá, tem um outro canhão aqui Vou ter que subir aquele ali Esse aqui Não, esse aqui Aquele outro ali Se eu for ali eu morro Tá, eu vou ter que subir esse aqui Sobe Aí eu vou atirar com o canhão O canhão vai passar reto aqui Eu vou ter que descer esse outro aqui Porque Quando eu descer esse aqui Eu consigo Não Como é que eu vou abrir? Abre aqui Apertar aquele botão Filha da mãe Já sei como eu vou apertar Meu Deus Quase morri Já sei Eu vou ter que subir Meu Deus Eu vou ter que ir e voltar Umas 500 vezes assim Bem assim Meu Deus O que você está fazendo? Tá, tem que subir isso aqui Esse canhão está me irritando Vamos, vamos Sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Corre, corre, corre Não, tá quase Só mais uma subidinha Eu subo ele pro botão Sobe, sobe, sobe Aê Botão Pronto Agora eu vou ter que puxar esse aqui Nossa, vai ter que voltar A matinha muitas vezes Provavelmente agora Estou com uma vozinha Tomara Agora eu vou ter que ir empurrando Isso aqui infinitamente Ainda tem dois canhões Canhões, canhões Essa palavra você está Meu Deus Eu quase morri Canhão você está Uma palavra muito estranha Pra mim, entendeu Mas vamos lá Vamos lá Aqui Continua, continue Continue É isso aí Felps Aê Beleza Agora eu coloco o máximo aqui Acho que é isso Agora eu tenho que descer Esse aqui lá embaixo Agora fodeu Meu Deus do céu Agora Meu Deus O que está acontecendo Meu Deus Ah, meu Deus Essa câmera Tá, pronto Está tudo bem agora Está tudo bem, Felps Nossa, eu tenho que descer muito Esse canhão Não Beleza, vozinha ainda Vamos sambar aqui um pouco Pronto Eu acho que ainda está lá Ufa, ainda bem que está É só descer um pouco mais Esse aqui Desce Não, calma Calma Calma, calma Fio Isso, vamos descer Esse aqui Desce Meu Deus, pula, pula Isso, boa Calma Calma Vamos, vamos, vamos Isso Pronto Agora eu acho que eu consigo Tomara que sim Tomara que sim Vamos ver o que vai acontecer Também Não tenho nem ideia Do que vai acontecer Vamos atirar isso aqui Vamos Atira Pera Atira Pô Nho Saco Tá, é um pouco mais para o lado Então Ô, mas que saco Eu estou indo sempre no mesmo lugar Eu não aguento mais Eu não aguento mais Isso, da hora Da hora Da hora Da hora Baizinha de novo Baizinha, baizinha Isso, eu tenho que subir esse aqui Pronto, pronto, pronto Nossa, que delícia Que delícia Ai Tá Pronto, agora sim Vamos aqui Apertar O canhão Vai Não, foi muito para o lado Não Pronto Vamos ver Agora vai acertar em cheio Aê E agora Aconteceu nada Ah, tá Entendi Meu Deus Fiquei morrendo Morrendo aqui Por causa de abelha 500 horas aqui Tá, eu entendi Então eu tenho que juntar Eu atirei na primeira colmeia Que é aqui E levou elas para a colmeia do meio Agora eu tenho que atirar na colmeia do meio É só subir um pouco esse aqui Isso Meu Deus Vamos lá Agora eu vou atirar na colmeia do meio Bati Atirar na colmeia do meio Aê Pronto Vou atirar na colmeia do meio Agora elas vão para a colmeia atrás Do Sam O que foi isso, cara? Aê, agora sim Eu bato aqui Elas vão atrás Do Sam Beleza, elas vão atrás do Sam E elas sumiram É isso? Beleza Pelo jeito eu consegui acalmar elas Porque elas vinham Elas vinham o tempo todo para cá Eu tenho que chegar Eu tenho que chegar Por trás do Sam De alguma forma Ah, eu acho que eu sei Eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer Eu tenho que pegar Eu tenho que ir Cuidadosamente Atrás do Sam Cuidadosamente E colocar Pronto Coloquei o negócio ali embaixo dele E agora eu vou atirar Na colmeia atrás dele Que as abelhas estão lá Eu acho que é isso Eu acho que é isso Aí as abelhas vão Vão atrás do Sam Vão bater nele Vão matar aquele Vamos ver se está lá ainda Aê Aê Tá lá ainda Passou Passou Bateu E nada Ah não Abelhas Ali Pronto Pegaram o Sam Não vou fazer nada É sério isso Ah Como assim? Eu sou burro Sabe por quê? Era simples assim Eu venho aqui Coloco aqui O melzinho Certo? Eu venho aqui E faço isso O mel cair na frente dele Não é só colocar o mel O mel caindo na frente dele Pronto Entendeu? Agora 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 é simples Do beleléu É só pegar Pronto Agora falou o Sam Entendeu? É nóis Aqui de boa Relaxando De boa aqui De boa Pronto Agora é simples Agora é só pegar Duas oveiras Porque pelo jeito Precisa de duas Pra apertar o botão Lá Aê cara Falou Você tá aí Você é perseguido Por abelhas Toma aí Seu trouxa Vamos lá Vamos lá Eu de cima Sou uma ovelha Flutuante Quem não gosta De ser uma ovelha Flutuante? Todo mundo gosta Aí eu venho aqui Aperto aqui Será que eu apertando Aqui já abre? O que é isso? Ah, é só preciso de uma Agora eu venho aqui Tem que ir ali Como? O que é isso? Meu Deus O que é? Não 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 O que é isso? Essa placa Ele é grande e vermelho Fica tonto facilmente E tem medo de luz Tá Se você quer acertar a área Com a ovelha Você tem que vencer o chefe Resolvendo o inimigo Que está No outro poste De sinalização Tá Já li esse aqui no caso Acontece quando eu Quando eu venho pra cá Meu Deus O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tá Eu preciso Meu Deus Meu Deus do céu Como faz isso? Tá Isso aqui Morri 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 Tem um chefão aqui Eu não sabia nem que existia chefões Nesse jogo Tá Ele empurra ainda por cima A ovelha Pelo que eu sei Isso aqui Tem um negócio de luz Pelo que parece Infelizmente Às vezes Na vida da gente Temos coisas Que não esperávamos Assim como por exemplo Você está jogando Shiprider Calmmente E travar Nessa imagem Que você está vendo agora Entendeu? Eu estava jogando Eu gravei normal E ficou nessa imagem A partir do momento Ela travou nessa imagem E se eu quisesse Continuar passando gameplay Ia ficar nessa imagem Pra sempre Mas o áudio Não bugou Só Só a imagem É triste Eu sei Mas relaxa Eu consegui matar o chefão Matei o chefão Salvei ovelhinha E Desculpa Desculpa É o que temos que Aguentar No nosso dia a dia Fiquem com o final do vídeo Desculpa Isso aí Eu queria mais uma Mas demorou muito Eu não acreditava nem Que tinha chefão Desse negócio Mas é isso aí Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Muito obrigado a todos Que assistiram Não esquece de deixar o like Se vocês curtiram Compartilha o vídeo Com um monte de gente Um monte de gente Compartilha Não esquece de É claro Se inscrever no canal Se não for inscrito Conferir os outros episódios E os outros vídeos do canal Faça isso Por favor E é isso aí Muito obrigado a todos Que assistiram E Fui Meu Deus do céu Demorou muito Tchau 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 Tchau